Olha que coisa linda, tanto de bezerra que tem aqui, nós tiramos o gado para o confinamento e agora chegou o bezerrado, na verdade a gente comprou muito gado por quilo, então é um gado assim, uma garotada já, aproximadamente nove arroba de média, aqui tem quase duzentos e sessenta cabeças, duzentos e cinquenta e nove cabeças. Os gados, uma parte foi manejada uma vez por cães e a outra nunca foi manejada ainda por cães, nós vamos levar ela para o curral hoje, só com os border collie, hoje a equipe está completa, faltando só a grega que está a preenha, já já a gente continua. Aue! Ó, aqui então tem duzentos e cinquenta e nove buis, nunca manejado aqui, uma parte manejou semana passada, primeira vez, a outra parte vai ser manejada hoje. É, nós vamos juntar esse gado, ó, lá está vendo a Maia correndo, Sadam correndo, nós vamos, eu vou usar o Thor, Thor aqui, Thor! Enquanto eles buscam esse gado lá, ó, tira do zoom, eu vou descer esse gado aqui com o Thor, aí Thor, ó a velocidade, ó. Aqui, ó, o Thor, ó, o Thor, ó, o Thor vai descer. Completa lá trazendo aquele gado Olha que coisa linda E o torzão aqui do cano Olha aqui Olha que coisa linda Todo mundo vem cheirar Para dar uma prova que o rebanho Um rebanho que não está custeado Um cachorro Torre 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 E lá embaixo está uma cachorrada Juntando Mas é 259 Cabeça Não é pouco não Aí stay there Stay there Está chegando os reforços Fogada juntado Fogada juntado Vou filmar mais de longe Para vocês verem Como é que é a quebra Do cup cup Lá embaixo está a maia e o rec Trazendo aquele gado Cambona não Cambona Aqui está a maia e o sardam Aquele ali é o Thor Aquela é a cambona E lá embaixo Trazendo aquele gado Dá o rec e a maia Agora nós vamos chamar o rec e a maia Para cá E vamos empurrar Todo mundo Agora está todos os cachorros Do lado de cá Nós vamos empurrar Ó É que a maia que está Vamos lá no fundo Não Só dá Ó 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 não só dá aí a gente depois que nós montamos essa equipe boa aqui de bordo nós nunca mais tivemos que quebrar rebanho aí cup cup mas a ui 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 ó como é que o negócio foi o rec tá cobrindo a lateral lá ó ó Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.